Coração Coração Mas entretanto dizem Que és o cofre da paixão Coração Não estás do lado esquerdo Nem tão pouco do direito Ficas no centro do peito Eis a verdade Tu és pro bem-estar do nosso sangue Que a casa de correção É para o bem da humanidade Coração De sambista brasileiro Quando bate no pulmão Faz a batida do pandeiro Eu afirmo Sem nenhuma pretensão Que a paixão faz dor no crânio Mas não ataca o coração Une-se Um sujeito convencido Com mania de grandeza E instinto de nobreza E por saber Que o sangue azul É nobre Gastou todo o seu pobre Sem pensar no seu futuro Não achando Quem lhe arrancasse as veias Onde corre o sangue muro Viajou a procurar De norte a sul Alguém que conseguisse Encher de as veias Com azul de mitileno Pra ficar com sangue azul Que sanguista brasileiro Quando bate no pulmão Faz a batida do pandeiro Doce 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 Obrigado.